É um absurdo, e chegando aqui o e-mail, Salobrim, município de Léus, próximo ao oeste, os traficantes passam armados nas ruas, onde existem crianças expostas e deixam os moradores inseguros. No estado que se encontra, o bairro Salobrim, o trabalho deve ser testificado principalmente lá onde é conhecido como Baixada, porque lá é que mora o perigo, onde sai tudo. Manda este e-mail aí, a filha, que a polícia de Léus tome uma providência urgente, Tom. Atenção, polícia! Chega na Baixada aí no Salobrim. Claro que na Baixada mora gente de bem também. Mora gente de bem, sabe disso. Travessa São Luís, bairro João Soares, os taques nem boto, ninguém quer subir porque os buracos estão demais. Nos ajuda aí, Tom. Olha a rua, rua, bairro João Soares, bairro João Soares, aí tá difícil passar. É, meu irmão, aí só dá pra passar de jegue. E olhe lá, e olhe lá. Vem cá comigo, Tom. Venho por meio deste e-mail te parabenizar pelo seu excelente trabalho. E pedi pra você mandar uns parabéns aí do meu filho Paulo Vitor, que está fazendo o aninho hoje. Tom, muito obrigado e Deus te abençoe. Que bacana, que bacana. Tem mais aqui, olha. Atenção, Tom. O Cetran colocou placas proibindo o estacionamento durante os dias de feira, mas as pessoas dão respeito e continuam estacionando de forma que fecham toda a rua e atraparam o trânsito de outros carros, como ônibus e outros veículos que passam por aquela via. Quero pedir ao Cetran que, se possível, fiscalize aos domingos no horário de feira e comece a montar e guinchar os carros, pois só assim eles respeitarão as placas de proibição. É, onde é que fica? Minha denúncia é sobre o trânsito na rua principal, próxima feira do bairro da Califórnia. É complicado passar por ali mesmo, né? Minha denúncia é sobre o trânsito na rua principal.